Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Dica de Casa eu venho falar pra vocês de vitamina C. Vitamina C nada mais é do que aqueles comprimidos e efervescentes que quando a gente está resfriado a gente corre para a farmácia para comprar, não é? Ou então a gente toma bastante vitamina C, suco de laranja, suco de irmão e logo, logo a gente vê resultado no nosso organismo, graças a Deus. E aí a Bom resolveu colocar isso aqui dentro pra gente. Aqui nessa linha da Renil, essa vitamina C, super concentrado, esse antioxidante, esse antioxidante ele possui uma ação que diminui o impacto da radiação solar na nossa pele, né? Que combate as ações dos radicais livres e auxilia no tratamento da antidade. Ele contém aqui, ó, 30 ml. Ele tem uma embalagem bem bonitinha, né? Olha que fofo. Da cor laranja, mas ele é da cor laranja, mas ele não é... não é laranjado não, ó. Ele é um transparente, olha. Não chega a ser amarelo, amarelo, nada disso não. Tem um cheiro bem agradável, não tem aquele cheiro de vitamina C, né? Eu não gosto daquele cheiro daquele pervescente, gente. Eu não, eu particularmente não gosto. E aqui na caixa vem dizendo que você, ele pode, você pode usar, é pra todos os tipos de pele, você pode usar pela manhã ou à noite, sobre a pele limpa e seca. Eu uso ele à noite. Eu não gosto de usar durante o dia, porque... Por que que eu não gosto de usar durante o dia? Porque, assim, tá calor, verão, eu prefiro usar à noite, porque a gente já passa o protetor solar pra sair, pra andar pela rua. E aí, junta a vitamina C com o protetor solar, porque depois que você passa ele, você pode passar o seu creme, o seu hidratante, o que for. E aí, eu acho que a minha pele ficou um pouco crudenta, sabe? Eu prefiro passar a noite, né? Porque a noite você vai dormir, fica de boa. E aí, no dia seguinte, eu testei ele por alguns dias, tá? Ele não deu nenhuma reação na minha pele, nada disso, não ficou vermelho, não deu acne, nada disso. Mas, assim, quando eu passei ele à noite, eu senti, assim, que ficou um pouquinho oleosa a minha pele. Mas, no dia seguinte, a minha pele tava maravilhosa, tava bonita, macia, aquela pele com sensação de pele hidratada, sabe? Eu acho que vale bem a pena. Você que não conhece, tá comprando pra experimentar essa vitamina C da Renil, tá bom? Eu vou colocar aqui um pouquinho. E ele rende bastante. Olha aqui, ó, já escorreu. Porque escorreu na minha perna também, eu vou ter que passar mais um pouquinho, ó. Uma espirrada só que eu dou, eu já consigo espalhar em toda a minha pele. É porque eu dei uma e caiu. Eu consigo já espalhar em toda a minha pele. Eu não preciso dar duas espirradas, né? Eu falo espirrada porque ele tem esse spray aqui, mas como ele é um óleozinho, ele não chega daquela, aquele jato, né, assim, pra frente, igual a aquele jatinho de água, não. E aí, ó, uma espirrada só. Agora eu coloquei duas porque acabou caindo aqui, não encostei muito perto do meu rosto. E aí eu costumo passar ele à noite. E aí, olha, não sei se vocês conseguem ver, daí eu tô passando pra vocês verem se vocês conseguem ver algum brilho, alguma coisa assim na minha pele. Mas, assim, eu senti que ele é um pouquinho oleoso, tá? Mas pra passar a noite tá tranquilo. Eu passo numa boa, vou dormir, passou. Mas, assim, aí durante o dia, por isso que eu prefiro não passar pela manhã, devido ao sol, calor, e aí protetor solar, e aí vai ficar aquela coisa meia grudenta na minha pele. Eu não gosto, não. Prefiro passar só à noite. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ok, gente? Tchau, tchau. Beijos.